Dupla aposentadoria. O que é isso? O que está acontecendo? Me mandaram muitas mensagens, milhares, dezenas, centenas de mensagens. É o seguinte, Giovanni, agora vamos. Dupla aposentadoria. E aí me mandaram um link de algumas notícias de jornais. Pessoal, tome muito cuidado com o que é colocado, principalmente na imprensa, no que diz respeito à aposentadoria, no que diz respeito à facilidade junto à NSS. A tendência hoje da política previdenciária é restringir ainda mais os benefícios e não causar dupla aposentadoria, porque a gente pode ter verificado isso em 2016, 2017, com a decisão do STF de maneira política, negando a desaposentação. Então, a dupla aposentadoria, essa notícia que está correndo aí, cuidado, isso não existe. Essa notícia está tratando da transformação de aposentadoria. E como é que é a transformação de aposentadoria? Se você se aposentou, depois de aposentado, contribuiu mais 180 meses e tem mais de 60 anos mulher e mais de 65 anos homem, você teria direito a aposentadoria por idade. Se você tem direito a aposentadoria por idade, você vai ao judiciário e fala, olha só, judiciário, eu já tenho direito a escolher uma dessas aposentadorias. Então, eu quero calcular a minha aposentadoria por idade com esses 180 meses depois de aposentado e com a minha idade, para aí sim verificar se essa aposentadoria por idade seria mais vantajosa da que eu tenho hoje. Se ela for mais vantajosa, eu renuncio à minha aposentadoria anterior e fico com essa. Se depois do cálculo, se verificar que ela não é mais vantajosa, eu quero manter a minha anterior. É isso que é a transformação de aposentadoria. Você não vai ter dupla aposentadoria. Vou falar de novo. Não vai ter dupla aposentadoria. Você vai escolher, optar entre essa aposentadoria por idade, que os requisitos são 60 anos, mulher, 65 anos, homem e 180 meses de contribuições e aposentadoria que você tem, se é especial, o tempo de contribuição que você tem hoje. Só que, para ter isso, você tem que ter 180 contribuições depois de aposentado. Portanto, essa é a regra. O judiciário já vem dando essas decisões favoráveis. Estamos tendo já vitórias na primeira instância. Em segunda instância, ainda não estamos tendo um posicionamento ainda. Essas ações são recentes. Começaram agora. Para todos aqueles que tinham comigo ações de desaposentação e se enquadra nesses requisitos, a gente tem feito essas ações gratuitamente. Eu acho que é o mínimo que o advogado que trabalhou na sua ação de desaposentação pode fazer por você. Estamos à disposição para esclarecer. Não estamos aqui tentando, de maneira alguma, fazer com que você me contrate, que eu vou te dar dupla aposentadoria. Nada disso. Eu quero apenas te informar. Essa dupla aposentadoria que estão colocando aí é uma farsa. Não é isso. Você vai escolher uma das duas depois da decisão da sentença. O juiz vai ser calculada e vai verificar. Se você atender os requisitos para essa aposentadoria por idade, você vai poder verificar quanto essa aposentadoria fica, quanto a outra fica. Aí você vai optar. Não, eu quero ficar com a minha por idade. Não, eu quero manter a que eu já tinha anteriormente. É isso. Espero ter ajudado. Um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau.